Oi, gente, bom dia! Buenos dias, meu povo! Eu sou a Gabi. E eu sou a Lumaé. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos viajar. Nós vamos para Serra da Estrela. Então, gente, Serra da Estrela é conhecida aqui em Portugal por ter neve na época do inverno. Só que assim, a gente vai ver neve? Não sei. Não saberemos neve. Acredito que não, infelizmente. É, mas assim... Tudo bem, né? A gente planejou essa viagem já tem um tempo. A gente pesquisou, assim, dos anos anteriores, a altura que tinha neve, não. Enfim, se a gente não pegar neve, tá tudo bem. Se pegar, vai ser um privilégio. Vai ser maravilhoso, né? Exatamente. Agora são cinco e meia da manhã. Estamos com essas carinhas de sono. Estamos aqui em Lourosa, né? Dormimos na casa dos nossos amigos. E estamos esperando os outros amigos chegarem pra nós sairmos todos juntos. Vai uma galera. São dois carros. Oito pessoas. Quatro casais. E três carros. Então, continue acompanhando o vídeo e vem com a gente. Ó, chegou o resto do povo, gente. Tô falando pra um dia. Tainá, bom dia. Karim, bom dia. Anderson já acordou. Paulo tá ali arrumando as coisas. Tá, tá sim. Davi tá lá no carro. A gente tá fazendo KB, ó. Tô fazendo KB. Eita, nós vamos ficar o quê? Um mês? Não, gente. É só até amanhã mesmo. Amanhã a gente volta. Mas é isso. Manu, você tá preparada, Manucinha? Tá até com roupa. É, a mala da Manu é marca a nossa. E aí, meninas? Vocês estão animadas? Super. A expectativa de ver a neve? Sim. Expectativas foram criadas. Então, é isso, gente. Vou organizar aqui e daqui a pouco eu volto. Gente, paramos aqui no posto rapidinho pra gente comer a casa de banho e colocar os cafés pra vender uma vinha pra gente não precisa ir também. Tô aqui no carro. Eu, Chofana, Lumar e Anderson. E aqui no carro de trás Tainá, Davi, Karim e Pá. Então, já tá todo mundo acomodado. A gente já tá mais ou menos na metade do convívio. E chegando lá, a gente volta com novidades. Paramos aqui um pouquinho porque a serra dá um pouquinho de enjoo, né? E olha o tanto que é lindo aqui. A gente até parou pra tirar a foto. Que lindo! Oi, gente! Tá todo mundo! Cadê minha filha? Cadê minha filha? Deu falta. Vamos tirar umas fotos aqui agora. E aí, galera? Olha, chegamos aqui em Ceia, que é um ponto turístico, né? É um roteiro. O palco, quem vai pra Senhora da Estrela da nossa cidade, né? E aí, a gente parou aqui que é muito conhecido por queijo de ovelha, pelo pão, tá? Então, nós paramos aqui na queijaria pra poder conhecer, de repente, comprar algum queijinho pra gente poder experimentar. Olha o tanto de queijo aqui. Olha o tanto de queijo. Olha, vou experimentar agora. Esse é o queijo? Amanteigado. Olha, é uma textura de um requeijão mesmo. E eu, olha, uma curiosidade sobre mim. Eu não como queijo. Não gosto de queijo. Mas eu vou provar, lógico, né? Eu tô na terra do queijo amanteigado e eu vou provar. Eu não gosto de queijo, né, gente? Então, não dá pra esperar eu falar alguma coisa, né? Mas eu não gosto. Mas, ó, é bem cremoso. Quem sente falta do requeijão do Brasil, ó, é um queijo que você corta. Ele é durinho por fora. E bem assim por dentro. Vou mostrar um pouquinho da loja pra vocês. Dei meu queijo pra Karine comer. Comeu? Dei meu queijo pra Karine comer. Olha, a loja tem muita coisa de couro, muita coisa aqui de roupa de inverno, sabe? É... Bem legal. Ó, casacos. E muito queijo. Tem geleia, tem azeite artesanal, olha. Que lindo. Tá focando, queridas? Agora tá. Olha. Ai, quero provar. Eu amo azeite. Muito toque. Olha, isso aqui é... Azeitona. Castanha. Anderson já tá fazendo compras, né, Anderson? O que você tá comprando aí? Tem um mel. Mel, ai! E um azeite, feliz. Olha, o melzinho. E um azeite artesanal. É, azeite artesanal. Top. Deixa eu ver se eu vou querer alguma coisa aqui também. Apimentado. É apimentado? Uhum. Olha. É apimentado por fora, só. Ah, sim. Gente, olha a variedade. Chouriço. Presunto. Experimental de ovelha apimentada. Ovelha apimentada. É bem suave a pimenta. Bem suave. Só o gostinho, né? Uhum. Qual valor? O Davi tá cuidando ali da Marbel. É, é apimentado. Esse é qual? Esse é qual. Gente, infelizmente não gosto mesmo de queijo. E eu experimento. Eu não sou aquela pessoa que fala, ai, não gosto, mas nunca experimentou. Eu experimento, mas realmente eu não gosto. Amor, deixa eu mostrar o azeite. Eles compraram dois queijos, o amanteigado, aquele molinho, né? E o de pimenta, pra comer agora no final de semana, todos eles, eu não. E eu comprei um azeite, um azeite artesanal aqui da região. Custou R$ 4,80, ó. E é muito bonitinho a embalagem, vou guardar com certeza. E os dois queijos foram 20. E os dois queijos foram 20 euros. Chegamos em um dos miradouros. Miradouro de Sabugueiro. De Sabugueiro, e olha o tanto que é lindo. É a nossa casa que a gente arrendou aqui. E já é caminho da casa, então a gente optou por parar aqui e já tirar algumas fotinhos, conhecer o local. É bem bonito, gente. Tanto que é alto, meu Deus. Olha as estradinhas. É lindo. Muito mesmo. A gente tá bem aqui apreciando tudo. Chegamos aqui na nossa casa. É essa aqui, amor? Essa branca aqui? Ou essa? Nós vamos olhar o que a gente acha que pode ser a recepção. Abrigo da montanha? Não, ali, na casa do Serrinho. Ah, ok. Casa do Serrinho. Mas eu acho que o alojamento é isso. Ó, beleza. Tem uma igrejinha aqui. Estamos bem no meio das montanhas mesmo. E vamos descer as nossas coisas, né? Chegamos aqui na nossa casa, né? A senhorinha veio aqui e nos recebeu super atenciosa. Pra chegar nos quartos, a gente sobe aqui uma escadinha. Tanto de planta. Amo. Então vamos lá. A gente vai subir aqui. Logo aqui na direita nós temos um quarto. Ó, todo equipadinho, bonitinho. Tem uma TV aqui. Aí aqui nós temos a cozinha. Oi, gente! Tô mostrando aqui a cozinha. Toda equipadinha também. Fogão, lenha. E olha que lindo! Lareirinha acesa. Tá uma delícia aqui. Tudo equipado também. Micro-ondas, sanduicheira, fiver, geladeira. Vamos ver agora os outros quartos. Seguindo aqui reto, então. Primeira porta. Temos uma casa de banho. Ótimo tamanho. Essa porta, ela tá fechada. Aqui, mais um quarto. Aqui, mais um. Esse aqui já tem duas camas. Mais uma casa de banho. E aqui, outro quarto. Que tem também duas camas. Todos os quartos tem TV, armário. Né, Manu? É isso, gente. Muito bom o apartamento mesmo. Vai acomodar. Bem confortável aqui todos nós, né? Estão animados? Vamos descer as coisas? Então a gente vai lá. Eu tô esperando só uma vez. Vamos ficar com esse quarto aqui. Bebel já apossou da cama, né, filha? Eu vou ficar nesse quarto. Ó, uma janelona. Boa iluminação. Tem um espelhinho. E aqui, gente, é o sol. Meu Deus do céu. E ainda tem dois aquecedores aqui, ó, nesse quarto. Ó, tudo bonitinho. Arrumadinho, toalha, sabonete. Aqui dentro do armário tem coberta, travesseiro. Muito gostoso. O Lamar já tá aqui picando o queijinho. Que dá gosto. Ele é com pimenta, né, amor? Aquele que vocês gostaram. A gente já assou aqui duas pizzas. A gente já devorou, tava morrendo de fome. Tem nuggets, é tirinha de peixe. Ó, Tainá no vinhozinho branco. Giovana cervejinha. Karine no vinho do Porto. E eu na sidra. Aqui, gente, nós gostamos de tudo. E a lareira já tá acabando ali o fogo. Porque tá bem quente. É isso, a gente tá aqui aproveitando um pouquinho. Pra gente poder conhecer os pontos turísticos da cidade. E aí eu vou levar vocês com a gente. Tem excursão ali. Só corrigindo, a nossa casa não é ali. Nossa casa é aqui em cima. É aqui, ó. Alojamento, casa do Serrinho. E agora nós vamos onde, amor? Agora nós vamos em Covilhã. Fica mais ou menos quase uma horinha daqui. Galera, chegamos. Estamos aqui no Miradouro da Varanda dos Carqueijais. E infelizmente não tem gelo nenhum. Nós vamos tentar amanhã cedo acordar pra poder ver se consegue pegar alguma coisinha de manhã. Mas nós já passamos por alguns pontos turísticos e não há nada de gelo. Então a gente tá tentando otimizar nosso passeio aqui. A Gabi tá um pouquinho frustrada. Decepcionado, gente. A gente marcou tem três meses essa viagem. Uns dois. Semana passada uma amiga veio, fez até boneco de neve. Pensei, ah, então vai ter. Vai, aham. Vai sim, derretida. Mas a vista aqui é muito bonita. A gente imagina que quando tiver neve também deve ficar espetacular. Vou virar aqui a câmera pra vocês verem. Música Gente, vindo pra não chorar. Gente, vindo pra não chorar. A gente veio o quê? Vê a neve. A gente diria que a gente estaria numa gelateria. Sim, aí gente, aí o que acontece? Tá um calor, um calor mais que a nossa cidade. Aí a gente veio o quê? Tomar sorvete. E até porque também a gente tá com roupa, né? Que não sei o quê. Não lembrou do sol. Do sol. Não é do frio, não. O quê, amor? A roupa, né? Que a gente não tirou e achou que ia ver alguma coisinha de neve. Não tem. Não, gente. A gente começou dentro do carro, começou a tirar as roupas. Cozinhar, ligar o ar-condicionado. Olha, zero sorte. Tá bom. Decepção máxima. Como que a gente poderia prever isso no dia 1? A viagem já tá marcado há muito tempo. A gente pesquisou pelas datas. Enfim. Essa época seria uma época boa. Semana passada tinha neve. Um bonequinho de neve e tudo. Marca, agora não tá. É isso. Vamos tomar nosso sorvete e sermos felizes. Gente, só decepção, né? A gente foi pagar a conta aqui. Eu pedi um cone com duas bolas de sorvete. O Lumar também. Ficou R$10,40. Vocês não são? R$10,40. Estou também, né, Giovanna? Sim. Igual. Igual. Duas bolas. Só que ela pediu... Ah, você pediu no cone ou Anderson na taça? Ah. Muito caro, muito caro. Ai, decepção. E tipo assim, o sorvete nem é lá essas coisas. Mas, ok. Agora a gente vai no supermercado comprar comida. Porque esse povo aqui só come. Duas horas depois... Galera, no caminho aqui nós paramos, estamos voltando de Covilhã, né, pra nossa cidade. E aí tem o Covão do Boi, né, amor? A gente vai tirar uma foto ali e vai filmar pra vocês. Aqui, ó, na estrada ficam esses pontos aqui que você pode parar... Estacionar. Nos miradouros ou nesse lugar que nós estamos aqui pra poder ficar em segurança, né, e poder desfrutar da paisagem. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, nós estávamos ali em cima. Já descemos esse pouquinho aqui. Gabi já está lá embaixo. Aqui agora começou a esfriar um pouquinho. Um pouquinho? É, nada de neve, mas começou a esfriar já. Torcer pra amanhã cedo ter alguma coisinha de neve. Gente, queria frio? Tem frio. Não tem neve. Tanto que o dia tá bonito. Olha. O Lomar tá morrendo de frio, tá sem casaco. Mas olha o céu, que lindo. Tá muito frio. Muito lindo. Aqui. Muito mesmo. Valeu a pena. É, a minha mão está congelando. Tá com frio, Chofana? Porque esse casaco é muito... Tá com frio, Chofana? Esse casaco é muito fino, ó. É, é verdade. Então... Vou subir aqui nas escadas. Vou mostrar aqui, pera. Tá no cantinho. Olha. O quê? Vou. Então vem pra poder... Vamos, gente, vamos. Ó, tô subindo essas escadas. É bem alto. Ui, tá cansei. Olha, é complicado aqui, ó. O mar vai ter que me ajudar. Vou desligar aqui pra eu poder subir. Subir, gente. Subir. Os meninos chegaram. Isso aí é como se fosse um altar, né? Provavelmente as pessoas trazem. É, rezam. Ó, tem terço. Flores, velas. Olha. E tem uma santa. É muito alto, muito mesmo. Desculpa. Vamos tirar foto. Muito bonita. Tô apaixonada, tá? Anderson, você tá com frio, não? Não. Gente, o Anderson, você vai falar um negócio, mas ele é do outro planeta. Ele não é desse planeta. A outra metade do pessoal já foi pra casa e a gente resolveu pra aqui, né, amor? Sim. Gente, a gente lá, naquele lugar lindo, paramos na estação de esqui pra tirar umas fotos no quarto sol, porque eu não consegui filmar, porque o sol já estava muito rápido, né? E agora, gente, a serra é incrível mesmo, né? Do nada, eu vou aproximar pra vocês do nada. É um lago, amor? É um lago, amor. É um lago. Lagoa comprida. Lagoa comprida? Vai, bebê. Lagoa comprida, meu povo. Ali tem uma barragem gigantesca. Nós temos que dar pra pessoas chegarem ali na barragem e conseguir visualizar a espécie, mas nós temos que estar aqui, da montanha, até mais do alto. A barragem aqui, ó. Tá alentando bastante, com as coisas friadas. Tá muito feio, muito feio. E agora nós vamos pra casa pra poder nos esquivar. Vamos, vamos, bora. Mas olha aqui, da serra é incrível. Recorre o sol aqui, ó. Já foi na barragem aqui, né? Chegamos em casa, já coloquei comida pra bebel. Agora eu vou mostrar pra vocês. A gente só come, né? A gente tá no mercado, compramos umas coisinhas. E aqui, ó. Anderson já ligou a nossa ladeira ali, pra ficar quentinho. Vou mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo. Ó, tem queijo, tem batatinha. Tem olhinha, hein? Tem lasanha. Tem massa. Tem bisco... É biscoito, não. Salgadinho. Franguinho na airfryer. Tá um cheirinho bom. Lasanha, rissois. Tá um cheirinho bom. Tem risoles, que aqui em português fala rissois. Tá aqui. Tem vinho, tem refri. As lasanhas estão lá. Tá aqui, ó. Água, né, gente? Claro. Pãozinho do café da manhã. Um chocolatinho. É isso, ó. A gente tá combinando aqui já de amanhã. A Thayná já tá de banho tomado. Plena. Tem que cuidar, tem tipo, todo mundo tomado, tipo, a quem quiser comer alguma coisa, fazer um cafezinho, pá. Qual que é a programação? Nascer de sol, assim. É verdade. Não, então, é isso que eu ia falar. Eu demoro dez minutos pra me arrumar. Vou tomar um banho, porque eu tô muito cansada. A gente acordou muito tempo. E vou vir comer alguma coisa. No dia seguinte... Oi, gente. Bom dia. Já estamos no carro. Atrasados. Ontem acabou que a gente comeu. Ficamos conversando lá na cozinha. Ouvimos músicas. Tomamos banho e fomos dormir. Tava todo mundo cansado. Nós acordamos hoje super cedo. Porque a gente quer ir lá na... Onde a gente vai, gente? Na torre. Lá na torre de esqui. Na cúpula. É o ponto mais alto da serra. Pra gente ver o nascer do sol. Olha, porque ainda tá de noite, ó. Agora são... Que horas? Sete horas em ponto. Sete. Seis e cinquenta e sete. Seis e cinquenta e sete. E tá esse breu. Então, bora lá ver o nascer do sol. Gente, acabamos de chegar aqui. E o sol tá começando a nascer. Tá tão lindo, tá lindo. Mas tá tão frio também. Aqui é a torre, ó. É o ponto mais alto da serra. E é onde tem a... A estância de esquina. Ali, ó. Tá vendo as guias? E... Que ela é féril. Tá vendo? A risca de neve é muito grande. Mas assim, sem neve, né? Mas tá muito frio. Muito frio mesmo. Cadê vocês? Aqui. Tá lindo. Tá lindo. Oi, gente. Bom dia. Parece que vocês estão com frio. Frio não. Mas o vento é muito alado. Tchau, tchau Tchau Gente, quem disse que a gente não ia ver a neve? Ó, vem aqui Pronto, Vi, eu vou ter a neve É isso Ó, no fundo Pelo menos a gente conseguiu pegar aqui um Um pouquinho cristalizado Uma pocinha d'água cristalizada Mas, gente, é lindo demais O vento é muito forte Agora parou um pouquinho, né, amor? Parou um pouquinho, as minhas mãos estão, assim, super congeladas Mas a experiência é incrível Mesmo sem neve, tá valendo muito a pena Gente, chegamos aqui, ó Bem na parte do teleférico, né? A gente tá comentando, né? Imagina quando tiver tudo de neve Porque agora já tá um frio doanado E um vento Pensa quando tá cheio de neve Deve ser a vida mais linda do mundo A gente vai chegar ali bem pertinho Pra ver se a gente consegue tirar o foto do canal E da próxima vez a gente volta, né? A gente vai chegar mesmo Vamos voltar com a oportunidade Mas já tá falando muito a pena Como eu falei pra vocês É muito lindo É muito lindo mesmo Todo mundo ali E vamos tentar tirar o foto do canal O Mar já sentou aqui pra gente tirar uma foto Não tá funcionando agora, né? Por conta do horário Quanto custa, amor? É sete mil Sete mil Porque só pra descer não Vai dar uma foto ali, na verdade Mas tá fechado Mas a gente só veio tirar foto mesmo E aí, bebê? Gostou? Bom dia Na próxima é com neve a gente volta Vamos aqui em cima na torre Agora vamos dar uma voltinha no centro comercial da torre Que já entrou lá mais cedo agora há pouco Tá aberto pra entrar Mas tá Todas as lojas estão fechadas Infelizmente E aí a gente achou um negócio de moeda Pra poder pegar moedas Comemorativas, né? E aí a gente vai mostrar pra vocês Olha nessa máquina que nós já pegamos as moedas A de ouro Que vem aqui, ó O mapa de Portugal E o desenho da torre E a de prata também, igualzinho, ó Portugal E a torre E agora nós vamos pegar A de Que você faz a sua própria medalha, ó Tem essas opções Você roda a manivela Cinco cêntimos Vai empurrar Dinheiro caiu Roda a manivela Até a medalha cair agora Ficou mais Mais pesado É de cinco cêntimos É, você mói ela na hora Que massa Por isso que é um e cinco Cara, é por isso que é um pesadão Ah, massa Que da hora Gente, paramos aqui agora Nós vamos conhecer uma prainha fluvial E tem muitos comérciozinhos desse daqui, ó No meio das montanhas Vendendo bota, luva, casaco Equipamento pra poder descer na neve Que no caso não tem, né? Olha aqui Olha Ó, o povo quer tomar um chocolate quente ali Vamos ver se tem Daí a gente vai subir até lá Pra poder conseguir ver a vista Galera, chegamos aqui em Loriga Ó Cidadezinha fica bem no meio do vale Entre montanhas Se tivesse neve ia ser legal Mas infelizmente não tem Nós viemos aqui pra poder conhecer um pouquinho a cidadezinha Ah, mas que é conhecida como a... Ah, aqui, gente, é conhecida como a Suíça portuguesa Justamente por já estar nesses vales e tal E aí fica com tudo neve, né? Deve ficar muito bonito Nossa, deve ser um show de bola Aí a gente vai agora passear um pouquinho aqui no centro Pra poder conhecer Galera, estacionamos o carro aqui Perto do centro Perto do Pelourinho Vamos a pé pra poder conhecer Bem bonitinha Ó Cidade bem fica embaixo do vale mesmo Gente, chegamos, né? Estamos aqui em Loriga E chegamos aonde, irmão? No Largo do Pelourinho Expliquei o que que é pra nós Então, pelo que eu pesquisei Isso aqui é onde o pessoal Antigamente, né? Foi construído no século XVI Aí foi demolido E foi reconstruído depois Mas era onde que tinham as punições públicas Então a pessoa cometia algum crime Algum delito E ela era punida aqui Que seria supostamente Pra ser envergonhada, né? Entendi Pronto Aí ele foi demolido E foi reconstruído através de um relato De um morador aqui Que alegava que lembrava da estrutura em si Entendi Gente, as rosinhas são todas assim, ó É bem estreitinha Bem, assim, pequenininha a cidade Tem um café ali As casas são bem, assim, abertas, sabe? Não tem portão, nem nada Olha, uma sacadinha Olha, uma rua Olha que fofinha Ó Rua Coronel Reis Vou entrar aqui pra vocês verem Ó, a porta de casa Porta de outra casa As janelas Eu gosto desse estilo Aqui já tem um portão Ó, aqui já Desce Já tem um caminho aqui Que desce pra outras Outras casas Outros caminhos, ó É bem bonitinho mesmo É conhecido como a Suíça portuguesa, né? Aqui na época de neve Fica muito bonito É uma cidadezinha Bem no meio das montanhas Assim Ó, gente Mas tem táxi, ó Mercadinho Telefone público Telefone público, gente Quanto tempo eu não via Um Olha, mercadinho Com algumas coisinhas típicas, né? Ó, farmácia E bora agora Qual que é o próximo destino, amor? Praia Fluvial de Loriga A praia Praia Fluvial de Loriga É aqui, então? É É aqui partinho Então vamos Aí, gente A gente saiu de Loriga Que é ali Subimos aqui Chegamos na Praia Fluvial Ali tem uma Um arco, né? Uma pontezinha A água é bem cristalina aqui E nós vamos agora ali do outro lado Chegamos na Praia Maravilhoso, gente, amei, amei mesmo o lugar, é muito bonito mesmo, muito lindo. Muito agradável, bom que não tem ninguém aqui, gente, muito lindo mesmo, a gente tá apaixonado, a natureza é perfeita, né, natureza maravilhosa, e a água aqui é cristalina, olha, dá pra vocês verem, olha, lindo, não coloquei a mão na água porque eu acho que tá bem gelada, eu vou descer aqui, ver se eu consigo, tô sozinha, pera, vamos descer, gente, comigo, pronto, desci, agora aqui tem uma passarelinha, ó, vamos pra passarela, não cai não, Gabriela, não cai não, ai, pronto, isso, ó, cheguei aqui, o pessoal tá ali, aqui tem a cachoeirinha, ó, é muito grande. Tchau, tchau. 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 duas sobremesas. Não vale a pena, não. Ficou bem caro. Olha que gracinha. É um bebidinho. É um serra da estrela. Tem dois meses. Olha, ele vira um ursão. Uma coisa mais linda. Olha a coisa mais linda. Cães da serra. Olha que lindão. Nossa, é grande, gente. Bonito. Olha o tamanho da boca. Ó, tem mais um lá em cima. É um canil. Tá bonitinha, tá bem cuidada. Cadê, amor? Cuidado? Vai pôr a mão aí, não. No mar. Bonitão. Bonitão, cachorrão. Gente, ele sabe que ele é bonito. Ele escorou bem aqui pra gente passar a mão nele, ó. Ah, não. Amor, o focinho dele é o tamanho da bebê, ó. Oh, meu Deus. Sua filha é bonita, hein? Ai, vocês têm uma filha que não é ciumenta? Zero ciumenta. Zero. Não é? Vamos levar. É, Mabel não é ciumenta. Não, imagina. Fala oi. Fala oi. Eu sou da Serra da Estrela. Lindo mesmo. A gente está apaixonado. Vamos passear agora com os dogs, né, Manu? Manu? É, Mabel. Filha. Vamos passear, né, meu amor? Vamos. A área, a área passou até repreendente. A área é toda chique. Já estamos arrumando as coisas pra ir embora. Tem alguém aqui deitadinha descansando, né, filha? Pra pegar a estrada. Tô cansada, mãe. Já arrumamos as coisas. Já arrumamos a cozinha. Todo mundo aqui, ó. Tô recolhendo lixo. Então, um adeus pra casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todo mundo de malas prontas. Bora? Bora. Bora, área? Bora? Bora? E bora, bora. Peguei a estrada, gente. Pegou tudo? Bora. Gente, e aí? Positivo, negativo? Frustrados por não terem visto a neve? Mas... É, mas foi bom, né, no final das contas? É. E você, Karine? Então tá bom, gente. Gente, vamos terminar de arrumar as coisas aqui. Música Dois mil anos depois. Oi, gente, bom dia. Mil anos depois, né, apareci aqui. Ontem nós chegamos, estávamos muito, 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 muito cansados mesmo. Tomamos um banho quentinho, comemos uma sopinha. A Bebel, assim, capotou. Tadinha, ela tava muito cansada. Se pra nós já é uma viagem, assim, super cansativa, pensa pro animalzinho, né? É, mas deu tudo certo, ficamos muito felizes, mesmo sem a neve, né? O final da viagem, com certeza, foi totalmente positivo. Amamos muito. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da nossa viagem, do nosso vlog. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri